Música Começou ontem a festa da laranja em Rio Preto da Eva. Mais de 15 mil pessoas estiveram no primeiro dia do festival. Bom para os comerciantes que comemoraram o aumento das vendas. Milhares de pessoas foram até o campo de areia para prestigiar a abertura da primeira noite da 18ª Feira da Laranja e Feira de Água Indústria de Negócios que está movimentando a economia da cidade. Nós temos hoje cerca de 450 produtores que vão tirar financiamento aqui na feira. Que estão habilitados, que estão aprovados em seus cadastros no Banco do Brasil e na Apeã. Fábio aproveitou a festa para ganhar uma renda extra. Ele trabalha com a família e está confiante que irá vender todos os seus produtos. A gente trabalha em família, todos os eventos que tem aqui a gente trabalha. Então é perspectiva de vender tudo, né mano? O cantor Jorge Aragão cantou os seus sucessos e levou o público a pagodear na Terra da Laranja. É só abrir a boca para todo mundo cantar junto e tudo. Eu não me permito nem cantar, tentar uma música inédita porque não cabe. No meu trabalho é diversão mesmo, é todo mundo dançando, cantando. Por isso que eu me sinto muito à vontade quando estou aqui na Amazã. Teve também o desfile das candidatas à Rainha da Festa. Durante o dia as pessoas se encontraram no balneário público para tirar a ressaca e se preparar para a segunda noite. A programação continua hoje a partir das 21 horas no campo de areia com bandas regionais e a grande atração nacional, a cantora Roberta Miranda. E amanhã, encerrando a 18ª Feira da Laranja, no principal balneário da cidade, se apresentará a cantora Solange Almeida, ex-aviões do forró. Logo mais, às 8 da noite, a Mega Sena sorteia um prêmio de 105 milhões de reais. Em Manaus, os apostadores enfrentaram filas enormes para fazer uma fezinha. Quem traz os detalhes para a gente é o Bruno Fonseca. Olá, Márcia. A Caixa Econômica Federal realiza hoje, neste sábado, o sorteio da Mega Sena no valor de 105 milhões de reais. E as loterias aqui da cidade estão completamente lotadas, onde cada um faz a sua aposta mínima no valor de 3,50 com 6 dezenas e pode chegar aí, quem sabe, a ser um grande campeão. Nós vamos conversar aqui agora com esse senhor. Como é que é o seu nome? Oliveira, irmão. Senhor Oliveira, quanto tempo já aqui na fila para jogar? Meu cumpadre, nós estamos aqui há mais de duas horas já. Mais de duas horas? Mais de duas horas. Um salão descaldante, de jeito que está, está complicado. Mas aí a fezinha já está na mão? Com certeza. Aqui, ó. Comprar tudo de jaraqui, moda. Tá certo, olha aí, ó. Ele já está fazendo a fezinha dele, como esses outros aqui também, e muita gente espalhada pela cidade. Olha só, Márcia, o sorteio, para quem acertar 6 dezenas, pode chegar nesse grande valor aí dos 105 milhões de reais. E de acordo com a Caixa Econômica Federal, com o valor integral do prêmio, o ganhador poderá comprar 700 carros de luxo. Se quiser investir na poupança, recebe mensalmente 581 mil reais em rendimentos. A sorte está lançada. O resultado é a partir das 8 da noite no site da Caixa Econômica. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Quanto dinheiro, né? Uma multidão participa da Marcha para Jesus neste sábado. Os jovens seguiram em direção ao sambódromo, onde vai ser realizado um show gospel. Ônibus chegavam lotados. Eles começaram a se concentrar no início da tarde na Praça da Saudade. Dona Thelma veio vender camisas para garantir a alimentação da semana. Cheguei cedo, estou desde de manhã aqui, cansada, com fome, mas a gente está na batalha, né? Tem que ser. Ela chegou bem cedo para conseguir um lugar, porque todo o entorno da praça foi interditado pelo Manaus Trans. Foi feito todo um planejamento para a Marcha para Jesus, assim como nos anos anteriores, de forma que a gente consiga garantir a segurança, tanto das pessoas que vão seguir a marcha, como dar um pouco mais de fluidez para os condutores que vão passar nas proximidades. Esse grupo veio do Careiro da Varze. Todos os anos eles participam. Porque nós reconhecemos que Jesus é o maior ser soberano, que tem poder, tem autoridade. A maior autoridade do mundo inteiro é Jesus Cristo. Esse outro grupo veio participar de um jeito diferente este ano. É porque é um projeto que a gente está e a gente quer incentivar o esporte de alguma forma. Isso também, verdade. Aos poucos eles foram se juntando na Praça da Saudade e logo uma multidão já estava em volta do trio elétrico. A estimativa da coordenação é de que o público passe dos 600 mil quando a marcha chegar ao sambódromo. Na 24ª Marcha para Jesus, mais um evento fabuloso na cidade de Manaus. Todo esse pessoal que está aqui, super feliz. Daqui a pouco a gente vai sair para ir para o centro de convenções. Marcha para Jesus! Esse ano o tema foi família. Eles querem chamar a atenção para a união familiar dentro de casa. Encontro com Deus, encontro com Jesus! Jovens, adultos e até crianças entraram na Avenida Constantino Neri por volta das 5 horas da tarde e seguiram em direção ao sambódromo. O Jornal em Tempo deste sábado termina aqui. Você pode rever as reportagens pelo Facebook do Amazonas em Tempo, pelo Portal em Tempo ou no nosso canal do YouTube. Um ótimo fim de semana para você. Você continua com imagens agora da Marcha para Jesus que já está na Constantino Neri. Quem está na rua e está trafegando por essa área, evitem a Constantino Neri por causa do trânsito. Um grande abraço para vocês. Um ótimo fim de semana. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena Criança